Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e a notícia de hoje é a seguinte Universidade de Stanford, é isso? Os pesquisadores em Stanford estão fazendo um controle que lê a sua mente Não exatamente lê a sua mente, né? A gente sabe isso, mas é mais ou menos isso, eu vou explicar um pouco pra vocês Eles pegaram o controle de Xbox 360, tiraram a parte de trás, imprimiram numa impressora 3D, um sensor maluco, colocaram lá Esse sensor quando você está segurando o controle, ele consegue ver seus batimentos cardíacos, sua temperatura, sua pressão, onda cerebral, impulso elétrico, um monte de coisa desse jeito E de acordo com tudo isso, calculando lá com algum algoritmo, ele consegue interpretar o sentimento que você está tendo na hora de jogar o jogo Isso aí já é bem interessante, é algo que a gente não... Não é uma novidade, já viu aparelhos que fazem isso, até o Kinect, algumas funções dessas Mas, a intenção deles é utilizar isso para interferir, interferir não, interagir com o Gameplay Isso é uma coisa galera, que eu vejo sendo usada no futuro Se não for por nós gamers, vai ser pelos desenvolvedores dos jogos na hora de fazer testes e pesquisas para o desenvolvimento Porque, você entenda, você não precisa mudar nada no controle, o controle continua igual, ele só tem esse negócio E o objetivo deles com isso, é fazer o desenvolvedor conseguir entender melhor o jogador E conseguir trazer um mundo mais imersivo Como, por exemplo, você está jogando, e aí você está jogando lá o jogo, sei lá, dependendo do jogo E o controle vai e consegue entender que você está de saco cheio Você está enjoado, o jogo está chato para você E ele conseguiria gerar, sei lá, mais inimigos, ou então mais coisas interessantes Aumenta o volume da música, muda a música, faz chover, não faz chover Isso pode ser que aconteça O objetivo deles é dar essa liberdade para os desenvolvedores poderem fazer isso E modificar o jogo para dar mais imersão na nossa experiência quando a gente está jogando Eu acho, essa daqui é uma das ideias, essa ideia mirabolante que a gente vê aí Eu achei essa uma das melhores Porque mesmo que não fosse usada efetivamente para a gente jogar Vai ser usada em algum momento em desenvolvimento de jogos E com isso a gente vai ver jogos cada vez mais imersivos Porque os desenvolvedores vão conseguir entender e ver se eles conseguem passar a mensagem deles na hora de fazer os testes O que é muito importante Eu achei isso aqui foda Achei uma dessas tecnologias malucas que a gente vê a mais interessante Principalmente porque não é um equipamento externo, não é algo, não é um óculos É o seu controle, não muda nada no seu controle É o controle, é aqui atrás do controle, não muda nada E você vai jogando e a parada vai sentindo É um protótipo ainda, está começando Mas eu acho que tem muito potencial E realmente eu vou ficar acompanhando Porque isso aqui eu gostaria de ver as utilidades que isso pode ser feito Agora na nova geração a gente tem muito mais possibilidade com os jogos Então essa coisa dele conseguir interpretar o que você está fazendo E mexer no gameplay para deixar melhor, dar mais imersão Eu acho fenomenal Digo o que vocês acharam aqui no comentário Eu achei demais, eu fiquei meio impressionado com esse negócio aqui O artigo é muito bom, então leu ele tudo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram não esqueçam de se inscrever no meu canal São vídeos novos todos os dias em vários horários Seis vídeos ou mais todos os dias Clica no gostei e adiciona esse vídeo de favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima com mais um vídeo Valeu!